olá galera beleza aqui é o jota e bem vindo a mais um vídeo e bobo só dessa vez aqui vamos estar jogando um escar vó vai começar a começar um gringo tem uma mania que tem um cara entra um sai nossa senhora nem bolsa três dois um zero e vamos aqui ó a gente tá aqui está aqui com os gringos que a gente tacou aqui então com esse outro aqui também querida louca então o cachorro meu deus pode escutar alguma coisa fundei e foi é meu amigo meu então deu pra falar aqui morrer mas eu faço uma parte de novo o pai apareceu com a intenção em março é burro e manhã eu fui aqui no coisa o cara aí a gente tem que eu tive que cara não tá aqui embaixo e por cima meu deus cara eu estou de botar bloco e pressão no outro alguém tá botando bloco. Esse aqui é o meu time, meu deus mano. É o meu deus kinet não. Opa! Faça outra cara. Não! Uia! Quase! Caralhe... Cheguei o meu. Mostra que nós. opa opa aí caralho muito bom e aí eu te mostro meu deus eu tô pegando fechando o time a morrer já a borrissa o patimei toma aqui eu tô pegando coisa ruim pessoal minha coisa ruim só eu não recebeu o meu amiz falezinho eita foi o que eu 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 vou de novo essa é a última que eu não voltei oi 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 e aí oi a força e aí eu mandei para trás é até mim venha até que é para correr errado ainda eu tô com medo que eu tô sem coração o tempo que pode cantar escutado animando as manas zoeiras carinha do céu vem vem cá vem até mim vem eu acho que eu botei eu botei não 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 que rapariga medruno do caralho que assim mesmo a bolsa só vem o que tem um que não tinha muito bom é isso eu não sabia que eu botei isso eu vou pegar uma outra essa porra morreu há de ser burma visivamente ou muito burman só caralho você quer a porra nossa que burrice mano puta que pariu quase se burro na casa do caralho só esse foi o vídeo se você gostou do seu like favorito comente aí que eu posso fazer mais no canal por favor então estamos chegando a quase a mil inscritos falta pouco então é um pouquinho em pouquinho chega a mil inscritos então divulguei para os seus amigos é bom que vamos cá chegar viu j um carro vamos que vamos cartão falou